Radix é uma palavra em latim que significa raiz, base, fundamento. É com esse sentido que a editora Cipione concebeu o Projeto Radix, Raiz do Conhecimento, um curso completo do sexto ao nono ano do ensino fundamental. E por que projeto? Mais do que um conjunto de obras, os livros compartilham uma identidade em todos os volumes do Projeto Radix, as sessões comuns e divisão dos conteúdos em oito módulos. A organização é totalmente adequada ao planejamento de cada escola, seja bimestral, trimestral ou mensal. Os módulos são facilmente identificados por suas cores. As disciplinas são abordadas a partir do que possuem de mais expressivo e fundamental. Teoria abrangente, exercícios e atividades, textos para leitura, cadernos de recursos, indicações de leituras e mídias digitais, tudo com uma proposta pedagógica antenada com nossa realidade. O Projeto Radix está muito mais bonito e completo. Nova organização, atividades e uma programação visual muito mais leve e colorida. As mudanças na coleção procuraram atender as sugestões de dezenas de professores. O Projeto Radix é um projeto completo e prático para o dia a dia de alunos e professores. Cada livro traz conteúdos de qualidade e inovações que farão a diferença em sala de aula. O Projeto Radix é mais uma coleção com a qualidade da editora Cipione.